Este movimento surge através de um grupo de enfermeiros no Facebook, em conversas acerca de todas as atuações sobre a classe profissional e aqui há alguma incerteza sobre o futuro da enfermagem em Portugal e também uma tristeza sobre tudo o que tentava ser desenvolvido pela classe a nível político e foi criado por três colegas inicialmente, convidaram-me posteriormente para ingressar aqui na organização e todos nós somos independentes a nível sindical, somos apartidários e, portanto, decidimos criar este movimento inorgânico apelando a todos os colegas e a sindicatos para se juntarem à causa para um melhor futuro na generalidade da classe de enfermagem em Portugal. Nem sempre é fácil conseguirmos chegar a um consenso político e apelamos, sobretudo, aos sindicatos para conseguirem, que são eles que têm esta tutela, de chegar a um consenso que o futuro governo irá entrar aí na sua mandato, assim como também nós, enfermeiros, lutamos pelo que acreditamos e as causas são variadas. Não estamos a definir pontos específicos de reivindicação. Obviamente que há pontos que sempre tocamos e vamos continuar a tocar enquanto não nos for atribuir, seja o desgaste rápido, seja a questão da remuneração, sejam as questões dos rácios a nível hospitalar e da qualidade que temos também nas nossas funções e competências para conseguirmos dar um cuidado especializado e digno que todos os cidadãos portugueses merecem. E, portanto, é neste sentido que definimos, então, passar todas estas reivindicações para uma tutela sindical, que são os organismos cuja competência para organizar com o Estado político e, portanto, ir apelar ao Governo para olhar para nós por tantas outras vezes nos manifestamos e continuamos sempre sem nenhuma ação governativa sobre a nossa classe. Porque tenho 28 anos de profissão, porque sou enfermeira por gosto, porque fiz uma especialidade e não vejo na área da saúde da mulher e não a vejo devidamente reconhecida quando temos maternidades a fechar e temos enfermeiros especialistas com capacidade, com capacitação, com competências para poder tornar o serviço público melhor para as mulheres e nós estamos a deixar tudo isso cair por, supostamente, falta de recursos humanos, quando não aproveitamos os recursos humanos que temos. Eu nunca, na minha vida profissional, que já trabalho há 39 anos, nunca vi uma manifestação, uma vigília, mas presto sempre cuidados de enfermagem em greve. Ou seja, em greve eu estou a prestar cuidados. E nesses dias até trabalhámos mais com os outros. Decidi que hoje era a altura de me vir a manifestar, sobretudo porque é uma vigília, a partidária, a sindical. Concordamos, naturalmente, com estas questões das condições do exercício profissional, nomeadamente em três pilares essenciais, que são das reivindicações dos enfermeiros. Por um lado, a questão dos salários. Portugal continua a ser um dos países que mais mal paga aos enfermeiros em termos europeus. Por outro lado, a questão da própria carreira de enfermagem, que hoje também não retrata a diferenciação e o alto nível de competências dos enfermeiros portugueses e, por outro lado, as condições de trabalho. Continuamos a oferecer aos enfermeiros contratos de seis meses e, naturalmente, continuamos com o número reduzido de enfermeiros, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer no setor público e no setor social. Portanto, no fundo, isto também é um alerta para todos os partidos políticos, para no dia seguinte, ao dia 10 de março, se lembrarem dos enfermeiros portugueses. E, naturalmente, não se lembrarem dos enfermeiros portugueses e, naturalmente, não se lembrarem dos enfermeiros portugueses.